Vou fazer o banheiro, banheiro com chuveiro, a lavanderia tem que melhorar a lavanderia, tem que ser maior, ó a cebola, eu peguei cebola aqui ontem e hoje. Ó, mais coqueirinho, já é, aí o tanto orgânico, a torneira lá tá ligada, ó a água. Tá ligada. Tá ligada. Tá ligada. Tá ligada. Tá ligada. Tá ligada. Tá ligada.